O programa Tibiano não apresenta jogadas falsas. Todo o conteúdo é retirado do TibiaCast. E não adianta me mandar vídeo do YouTube, pô! Ah, como demorou essa bosta, hein, velho? Tenho o direito de ficar em casa. Vai cagar, Robocop? Papudo que pariu, Darth Vader. Veio de piores e melhores jogadas que você vai encontrar aqui nessa bosta do programa Tibiano. Que demora pra cacete, ninguém tem, ninguém tem pra cacete. Me chamaram de viado, me chamaram de corno, de tudo que... Puta que eu pariu, velho. Vai, vamos ver o que tem nessa bolsanha, hein. Sirbrizadinho, cheira meu. Casequiz de King. Vai aonde esses três tontos? Entendi. Opa, tem o menino da influência ali dentro. Vai, Sirbrizadinho. Onde que você vai, ô, nóia do caramba? Entendi. Vai na rainha de Carlin. O que que tá pegando? Qual que é o plano? É quest? Qual que é a tática aí? E ele chegou, a rainha tá ali, pata de boa. A rainha sempre tá ali, entendeu? Cheira meu, casequiz de King. Vai, chegou, pá, virou, cerimônia. Bebe a sua. Bebe a sua o quê? E agora? Bebeu? O que que é isso que ele bebeu? Hum, poison. Hum, entendi a tática. Tem que beber. Bebe? Sim. Vai, demorou. Cheira meu, dá uma bebida no bagulho aí, vai. Cadê? E o outro fica cinco de poison subindo. Bebeu. Vixe, e agora? Qual que é a tática aí? Vem cá. Bebi. Pá, beleza. Chega aí então, que agora a gente vai fazer o seguinte. Agora você vai falar isso aqui, ó. É... Raio de Queen. Raio de Queen. Entendeu? E tá no poison ainda lá. Raio de Queen. Fala isso aí pra ela aí, que o bagulho fica louco pro seu lado. É quest. Que quest que é essa? Quest do level. Pô, e eu? Nó. Ó, o Cazer Queijo quer participar do rolê ali também? Então toma. Pega aí o pote. Dá a bebida. Fala. Raio. 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 Fala. Fala pra ela. E bebeu. Beleza. Agora os três tá com o poison ali. E o cheiro meu tá ali no... Pronto. Bebi. Já era. Fala. Raio de Queen. Já era. Fala o quê? E agora? Entendeu? Tática dos caras ali, ó. Falou Raio de Queen. Falou errado o tonto ainda. E o outro falou Raio ali. Não pode ser Raio. Tá errada a mensagem, o tonto. Tem que falar certo, velho. Você tá moscando, hein, ó. Raio de Queen. Raio de Queen. Raio de Queen. Falou. Beleza. A mina respondeu. O que que tem que falar agora pra ela? E agora? Pronto. Falei. Tô aguardando aqui. E agora? Quando que completa a quest? Agora você vai falar isso aqui, ó. Color to Ass. Fala isso aí pra ela, velho. Já ensinando o outro a falar também, ó. Castelli. Cheira meu. Mandou Color to Ass pra ela. Quer ver? Se liga na tática. Tá demorando, mano, ainda. Tem pouco ali pra frente aí que tá meio lerdo no rolê. Agora fala. Falou. Já. É muito burro, velho. Puta que pariu. E o outro? Vai falar? Tá ligeiro? Cadê? O louco, mano. Tipo, não sabe o que aconteceu, né? Inocente agora. Quero morrer não, mano. Por que que ele morreu? Porque é burro. Não, porque é... Não sei, cara. Aconteceu alguma coisa estranha aqui dentro, velho. Sei lá, cara. LOL. Que coisa louca, cara. Vou meter o pé daqui. E na posição me pegaram de quatro aqui. A gente vai ver o que tá acontecendo. Que tem o Duduzinho na tela no meio dos Congra. Ouvi boados aí que é o Tarzan de Banuta no rolê. Vamos ver o que ele vai fazer. Duduzinho e Chivano Murray. 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 Entendeu? Vai ser Realântica. Levando as partes de combata dos Congra. Do Cibang ali também. Dá ligeiro no rolê que tá. E Chura, pá. Um Poison no chão fica ligeiro. E tem o Merclean ali também. Que tá... Esse bagulho é chato pra caramba, velho. Mas ele tá ali na missão. Ele tá na tática. Alguma coisa ele quer fazer ali. Afinal, a Marvadeza sempre tá no ar. Duduzinho e Chura, pá. O Merclean passou por cima do tronco ali. Os Congra continuam correndo atrás dele. O Tarzan de Banuta. Cadê o cara que tá procurando? Chivano Murray. 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 Opa. Tem um ali. Cês viram, né? Cês entenderam que tem alguém ali no rolê. Vamos ver se é essa pessoa que tá procurando. Esse Bang ali. Esse Bang tá atacando já pro... Opa. Ele mesmo. Desceu. Pajolurou aquele monte de bicho em cima do cara. O cara tá lá levando uma porrada lá em cima. Ele fica aqui embaixo. Olha lá. Atrapou. Tá na Influencer. Tá legal. Tá no uso legal do software. Continua lá em cima atrapado. Ele desce pra cá. E todo mundo virando nele. Ela tá parado. E aí? Vai matar. Vai ajudar a matar. Tem que sentar o dedo pra sentir o gosto do rolê. Sentar o dedo no Muri aí. No Muri. No Muri. No... Sei lá. Abriu o PK. Faro Elemental. Já era. Agora sim. Vai. Sentando o aço no Muri. No Muri. No... No Filter. E trapado ali no canto. Fez que foi e voltou. É burro. Tá na Influencer. É burro ainda por cima, véi. E foi pra lá. Correu lá pra cima. Saiu lá pra... Tem um monte de conga atrás dele. Levando o fogo do Faro Elemental. Passou mil na tela. E ó. O que que eu vou dizer pras pessoas que tentam subir na vida com o uso de coisas ilícitas? O que você diz, Re-Man? Hã? Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim. Sempre à procura de um caminho rápido pra chegar da frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Na posição 3, vamos tentar entender bem baixinho que é pra não acordar ninguém, velho. O Kamehata ali, ó. Montado no seu uso. Correndo pra lá. Pra cá. Fez a curva. Entrou aqui onde tem blast. Hum, entendi. Pá, passou pela NPC. Errou a porta. Entrou e o bagulho tá esquentando pro lado do cara que deve tá moscando ali. E chivou o Kalax. E aí, Kalax? O que tá acontecendo? Achou, Kalax? Entendi. 292 Knight. Tá parado ali. Vai fazer o que aí? Bless? Tá bom. Então ele veio trazer a grana pra ajudar, pra terminar a bless? Será isso? Kamehata. O que você vai fazer, Kamehata? O cara tá parado ali. Não viu você ainda aí? Você tá dançando na frente dele e não entendeu o que tá acontecendo ainda? Esse é o mal de você largar o char aí paradinho. Você acha que tá tudo tranquilo? Vou lá dar um barro no banheiro. Agora já volta aí que o negócio vai tá bom. Você vai ver o barro na hora que você voltar. Você vai se arrepender de não ter limpado a bunda. Porque de repente o maluco aqui tá parado. Ó, toma. Ah, e agora? Vai fazer o que, Kalax? Sentado no vaso, preso lá com o tronco. E aí? Como que você vai arrelar? Ó, o bezercão aí. Segura essa aí pra nós. Toma mais um bezercão. Ixi. Vai segurando essa bucha aí pra nós enquanto isso. E agora? Como que você vai fazer aí? Você tá aí no banheiro, tá? Com o rabo preso aí no rolê. Como que você vai dar uma arrealada de longe aí? Porque o Robocop não tá ativo, né? Não dá pra dar arrealada. Magic Wall nas portas pra você não correr. O Kalax continua ali levando o Chumbax. Dos bezercács. Do Kamehra no rolê. E agora? Vai acontecer o que aí, ó? Hã? Onde você foi, véi? Eu falo. Tome cuidado. Porque às vezes você vai dar um barro no banheiro. E é isso que acontece com você, ó. É... O problema, né, cara? Fazer o quê? E na posição 2 a gente tá aqui. Porque o rolê aqui é louco. Eu preciso da montaria. Eu vou pegar a Pantera Roxa pra mim agora. Porque ela vai dar sumonada aqui no negócio. Eu vou sair de Pantera Roxa. Music Box aqui. Apareceu. Sumiu o bicho ali, ó. Opa! Tranquilo então. Vamos domar o negócio aqui. A hora que apareceu, meta a Music Box em cima dela e já era. Opa! De novo aqui. Vai. Opa! Não deu. Não foi dessa vez. Pá. Pera aí. Que eu vou conseguir agora. Thunder Maverick Meat. Biscoito. Não sei o quê. Apareceu... Opa! Vai, Shory Sable ou PK? Ih! Que bosta é essa, véi? E agora? Que biscoito é esse? O Midnight Panther. Tá ali, ó. E aí? Vou domar o bagulho. Mas peguei PK na Pantera? Tô entendendo essa, cara. Que raio que tá acontecendo aqui? Alguém me explica? O Biscoito Nikita explica. Pra mim aí, cara. Que eu tô parado aqui. Tentando domar o bagulho. Tentei matar ela. Que ela fica aparecendo. Sumindo aqui. Não consigo domar. A Music Box não pega. A não ser que eu monte num char. Porque se eu domar esse negócio pra mim aí, tá meio estranho. Tá meio estranho esse rolê aí. Eu uso a Beisa. Quem é Beisa o nome do cara? Tá que parado. É burro no bruxinho. Beisa. Vai, Beisa. Usa a Music Box, Beisa. Panguão. Vai, Jorge. E o Biscoito Nikita ali. Te incentivando. Ele traz o tronco. E a Pantera continua sumindo. E aparece de vez em quando. E o Thunder Maverick não consegue montar no negócio lá. Thunder Maverick. Como é que é o nome? Thunder Maverick. E chorissando o Maverick no outro. Vai, Thunder, viado. Monta no negócio aí. Você não consegue jogar a Music Box em cima do bagulho, velho. Tá dormindo o Midnight Panther. Apareceu ali, ó. E o Biscoito Nikita fica ali só castelando. Que ele sabe o que tá acontecendo no rolê. Ó. O Maverick meteu um Chorissão lá do outro lado do mundo. Lá, ó. Tá que pariu, velho. Ó. 122 Royal Paladins. Não deve ser tão mosca assim, né, Maverick? Não dá o meu bagulho aí, Maverick. Joga o Music Box que agora você vai pegar. Pera, não. Para tudo. Pera aí. Para. Você não vai pegar sabe por quê? Foi enganado. Foi enganado. Foi enganado. Foi. Como que pode ser mula? Mula! Não consigo entender, cara. Vamos ver de novo. Vamos ver o level de novo da pessoa. Para entender o que... Você não entendeu que a Pantera era falsa, né? Ó. Toma aí, ó. 122 Assassin of the Bunker. Não, não. Pera aí. Vou arrumar isso aqui, ó. É assim. Assassin of the... Mula! Mula! Fala o mesmo, velho. Na posição 1, a gente vai ver aqui um negócio que faz tempo que a gente não vê. Um PVP esperto. O Murso tá ali trocando tiro com o Water Elemental. Putz, esse bicho também é lazarento, né, velho? Putz, que bicho vai caipora. Não dá luto nenhum. Vamos... Põe alguma coisa que drope dele. Até Coca-Cola tem rato. O que que tem? Uma água a dropar alguma coisa também? Pá, velho. Ô, Cipsoft. Tá me tirando, né, meu? Vai, Pomurso. Faz um rolê aí, vai. Lazarento. Onde você vai? Tá enrolando muito já. Matou todos os bichos. Tá descendo aqui pra onde? Em direção a porta. Tem uma porta lá embaixo. Tem uma cachoeira ali também. Vai, mergulha na cachoeira de cabeça. Passou pra cá. Tem uma porta ali. Opa, tem uns caras ali. Entendi. Já abriu o rolê. Apareceu maluco. Já começou a trocar tiro com ele. Ô, Vladek. Vladek Wiki. Pomurso sai na caminhada. E quem aparece é um outro ali, ó. Lerek Adus. E aí, quem que vai vir atrás? 74, o maluco. Já tem a água que não dropa nada ali na frente dele. Pomurso sai na caminhada. O maluco tá atrás dele. Metendo a CD nele. Ele faz a curva ali. Passa por cima dos cristal louco que tem ali em cima. Tem água morta ali. Ele não molha o pé. Continua. E o bicho tá lá. P.K. atrás dele. Abriu o P.K. É nóis. Porque o bicho tá ali. Não tem nada a ver no rolê. E a treta era essa. E ele continua atrás do cara. Lerek Adus. E o Pomurso ali lutando em Granhur. Sai correndo. Tem mais bicho ali na frente ainda. E deu perdido no outro maluco. O maluco não consegue alcançar ele. Tem um monte de bicho que agora que ele vai... Ixi. Você tá ligado que é treta blocada disso daí. Mas eu sei da sua artimanha. Eu sei que você vai voltar ali agora. E o maluco já levou uma SD. Tava todo cheio de tesão tacando a SD. Agora ele que tá levando. Ficou parado ali. Chegou a hora de levantar em cima dele. Ele que tá colocando agora. Levando a SD do Pomurso também. E agora tá pecado ali. Não sabe... Nossa, velho. Putz, faltou dedo aí, mano. Hum, faltou dedo, velho. Prepara que agora é hora de uma hunt nervosa. Caçando e tropando. Tantos que que da hora. Me encanta. Nós vem a fazer uma vez nova. Meus 30% tá de volta. Prepara. Você não vai com segurança sair da hunt aqui. Quando começa a travar tem que passar, eu sei. Quando você vem dançoado com os TVOS. E ameaça coisas do tipo você. Vai! Agora cedo pra ficar. Pulpando. Sem os nerds pra ficar. Ficando. Para o avante. Por que tão travando? Quando você nos espera. Tanto tempo no outro cara. Agora cedo pra ficar. Pulpando. Sem os nerds pra ficar. Ficando. Para o avante. Por que tá. Lavando. Quando você menos espera. Tanto tempo no outro cara. O que tá. Tanto tempo no outro cara. Entendeu? É os quatro que tá aí E é os quatro que vai tentar terminar Essa Anihilator e pegar o item que tanto quer E pagar de gatão, de fodão Na escola que é nóis, bater no peito, ó Terminei a Anihilator Eu sou muito bom, o cara aceitou A parte ali, chura aí, com o Tamu Vita Ali tem pote, tem moeda em cima da alavanca Já tirou, já tão preparando Seguinte, eu vou contar aqui então Aí todo mundo desce e já fica no esquema Qualquer coisa você me pota, beleza? Beleza Tô dando o Tamu Vita aqui, beleza Então atenção, vamos lá, um Um, no três, hein Dois, preparado? Podemos? Então vai, três Vambora, é nóis, chegamos no rolê Já perdi um pouco de vida, mas tá tranquilo, chura aí com aqui, ó Mata o primeiro demo aqui, taca o demo, véi Taca ele aí que é nóis, Lost Vita, o João Balá Que tá no rolê ali também, não Tamu Vita, todo mundo Aguentando, nossa, foi pro preto o bloco Ele ali, ó, já voltou, já relou Nossa, o outro ali também quase foi Mergulhou na lava ali no rolê Vai que tá morrendo o demo, vai que tá tranquilo, dá pra matar Esse aqui, dá pra gente terminar tranquilo, beleza É essa time, é nóis, vambora, falta mais um só Vai, aguenta aí, pessoal, vai que os bichos Tão combando mais forte agora, que a gente tá terminando, chegando perto Da final, é vitória, é vitória É vitória, é vitória Vambora, eu demo, mata o demo, mata o demo Mata o demo na frente aqui, ó, tá tranquilo Nossa, fara elemental atrás, não pega nada, mata E chore, é nóis, nem que eu mato o parceiro de trás, não pega nada É demo do maluco aqui, vai, mata do... Aê, beleza, vambora Sai daí, sai daí, vambora, vem Vai, véi, sai daí, isso, como é que tem uma magia de reto Tem que ficar forte o amigo Eita, mas tem um outro me atacando esse deno menino lá Vai ter um faro elemental na minha frente aqui Não tô conseguindo, que isso? Não entendi nada, véi Que raio foi isso, véi? João Balac morreu como? Que isso? Vamos entender isso aqui O Loss tava atrapado lá O João Balac, olha os amigos dele Vê se errar lá, cara, com uma avalanche nele, ó Vai, vai Amigo de vocês Realo, João, hein, caralho, né Puta bocada Sou desse chão onde o rei é peão Porra, é essa, mano? Saudações tibianas, terminamos mais uma vez o programa E eu, tá, eu vou dar uma explicação pra vocês O porquê da demora do programa Que tá todo mundo torrando a bacia Quer o programa, quero o programa Quero o programa, ô Nos programas tibianos passados Avisei que a gente estaria indo lá pra BGS A gente ficou cinco dias lá na BGS Então tem vídeo de lá Tem muita coisa pra fazer Então deu uma atrasadinha por causa disso Aí a gente chegou, a gente tem que se acomodar de novo na cadeira Que fazia tempo que eu não sentava na cadeira Tá ligado? Mas esquenta a cabeça que o programa tibiano não vai parar A gente não trocou o programa tibiano pelo Red School Vacilão Vai tudo continuar de novo aí Tudo de novo no rolê E a gente vai trazer os vídeos que a gente fez lá da BGS pra vocês Vem, toma, toma, segura aí Pega aí, pega aí pra você, vai Tô, 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 pega Então fica ligado, tá ligado? E sobre o Red School Vacilão É um quadro que já era do programa tibiano Se você gostava dele no programa tibiano Porque você ter gostado do bagulho Você vai gostar do bagulho lá também, tá ligado? Que é a mesma coisa Então, é só porque estão mandando muitos vídeos de Red School E pra não ficar acumulando muito, a gente fez um quadro novo Afinal, um quadro novo é sempre bem-vindo Sempre é uma coisa boa Continua o programa tibiano? Continua o Red School Vacilão? Chorjão? No programa tibiano? Entendeu? Então se inscreve no canal e curta a nossa fanpage Mas por que curtir sua fanpage, ô tonto? Por quê? Por quê, cara? Às vezes você fica mandando mensagem pra mim Oi, Sônia, quando vai sair o programa tibiano? Vai ser da hora o programa tibiano? Quando você vai começar a gravar? Lá na fanpage eu posto Comecei a fazer o programa tibiano Tá em fase de renderização? Estamos enviando para o YouTube Tudo eu posto lá, tá ligado? Você fica sabendo Você não precisa me perguntar mais nada Não, tá ligado? Não fala o bagulho Que da era Então é isso A gente vai ficando por aqui Um forte abraço Espero que todo mundo tenha entendido E que você não entendeu ainda Na fanpage tem o comentário Para aí Tchau 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 Tchau